Ponto 15 Empreitada a concepção de construção do edifício para habitação no edificar em Marmelais dizer-vos o que é que aconteceu portanto a empresa concorreu acima do preço base colocámos à consideração do Iru a aceitação desta adjudicação que nos, obviamente, que recomendou fazer novo procedimento de acordo com as recomendações feitas pelo mesmo recomendações essas que foram acatadas e que colocámos na outra, agora na empreitada que está no ponto 16 portanto o ponto 15 remota para o ponto 16 portanto o ponto 15, a proposta de liberação é revogar a decisão de contratar votamos em separado, mas falar os dois juntos, se calhar sim portanto a proposta de 15 a proposta de, sim, é de revogar a decisão de contratar e a proposta é aprovar a realização do novo concurso portanto dizer-vos isso, o que é que o Iru propõe? Critérios multifatores para que dessa forma nós depois possamos adjudicar mesmo com o valor abaixo o que é que acontece? Este, o Iru, os valores que o Iru apresentam são muito diminutos para a contratualização as empresas queixam-se de que são valores muito baixos mas são os valores que temos e deles não podemos mexer portanto o município não pode alterar os valores que são propostos no Iru e portanto vamos tentar novamente que o concurso seja de acordo com as recomendações do Iru Sr. Vereador Tiago Carrão Falamos então dos dois pontos que estão obviamente relacionados o primeiro a revogação, o segundo o novo procedimento pronto, aquilo que eu percebi então, antes de mais porque essa é essa novidade que houve aqui um conjunto de recomendações então do próprio Iru sendo que essencialmente se prende com a questão do multifator nos critérios da adjudicação fico feliz pelo Iru concordar com aquilo que o PSD tem defendido há muito tempo mas fico com muitas dúvidas ou pelo menos uma dúvida em concreto porque há aqui uma questão nós tínhamos essa dúvida porque essa informação não existia no ponto 15 da revogação a técnica do município que sugere ou que propõe a revogação por não haver uma proposta abaixo do preço base dá indicação que deve ser lançado novamente o concurso dando a ideia que poderia ser pelo mesmo valor ou por valor superior mas aparentemente então, diz o Sr. Vereador que não é possível fazê-lo tem que ser com o valor do Iru mas a minha questão e apesar de aqui ser o multifator e até por acaso o fator que acrescentaram a proposta passa para quem está a ouvir então a 75% ser apesar o preço da proposta e os outros 25% passam então a incluir o prazo de execução que é curiosamente algo que o PSD já tinha falado nesta questão até porque estamos a falar de obras financiadas pelo PRR que tem que estar concluídas recordo até 31 de Março de 2026 a minha pergunta é muito concreta e que me preocupa porque eu não o preço é o mesmo as empresas mesmo o critério de prazo na prática não vai ter influência no interesse ou não da empresa vai ajudar a escolher se houver propostas mas se não houve propostas por este preço no primeiro concurso ao fazer um segundo concurso com o mesmo preço estando ainda mais apertadas de tempo porque estamos a ver isto vai atrasar são 2, 3 meses por ter que lançar um novo procedimento e atenção se é um critério do Iru é o que é mas se não havia aqui a possibilidade de negociar isto de outra forma porque eu não estou a perceber como é que uma empresa que não concorreu pelo tal 1.800 agora vai agora concorrer abaixo do 1.800 porque não sei se e a senhora vereadora disse isso mas eu não tenho como certa possibilidade quer dizer serão dois concursos públicos desertos e se calhar há a possibilidade do ajuste direto pois não sei sinceramente não percebo acho que estas coisas deviam ser feitas de outra forma mas tudo bem aqui o importante realmente e como também vamos ter como temos falado já é o facto de serem obras importantes por causa da questão da habitação ser um tema realmente relevante mas ter esta grande preocupação dos prazos de execução pronto que assim seja e folgo em ver então aqui o prazo de execução incluído e no futuro que seja uma prática a adotar noutras empreitadas Muito obrigado Sr. Vereador estava à espera dessa e muito bem não deixe-me dizer que as suas preocupações são as nossas preocupações também e efetivamente esperemos que haja concorrentes mas sabemos que estamos condicionados pelas regras do Iru e que estas regras são muito apertadas para as empresas mas temos que tentar eu acho que ficar parados sem tentar ir a jogo é que não é de algum modo benéfico para o nosso território e portanto vamos tentar e vamos tentar mais uma vez ir a jogo Sra. Vereadora Lourdes Fernandes Obrigada Sr. Vice-Presidente Tendo só relembrar que o espaço onde vai ocorrer esta edificação em Marmelais parece-nos que deveria ser vedado porque portanto as habitações da parte de fora que se vê a habitação telhados praticamente a cair e pode ali constituir alguma falta de segurança só deixar esta nota para ser avaliada essa questão às vezes há crianças que pronto se lembram dessas coisas para que não haja nenhum problema Obrigada Obrigada Sra. Vereadora Sim é uma preocupação pertinente efetivamente está prevista a demolição total para o início para o fim de outubro ou início de novembro a demolição total do edifício porque só tínhamos uma família lá que já tem habitação e que está a fazer neste momento o transporte do mobiliário para a nova habitação e portanto a ideia é demolir definitivamente posso colocar à votação o ponto 15 quem vota contra quem se abstém aprovado por unanimidade